Um, dois, três, quatro Susprenderam os jardins da pavimônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Porque eu sou nada a mim, não vou nada a ser desistado Quem pode, pode ficar os acordados que se incomodem Minha saúde, mas de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir, se venha em seu pé Pra bater barulho, mesmo a facul, não Seja pouco, nunca foi atrás do discurso